E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Quero ver matar ele 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 Oh, 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 oh Oh, eu tô com a mente presa Você é a JS, quem diria Cê sabe que tudo que eu falo Vira poesia, mas cê quer rima boa? Cusão então sorria Já que é a JS, estou presa Na jaula da sabedoria Cê não entende mano, cê não pega tio Por isso que eu chego te matando Meu rap repercutiu Mas tá suave mano, que essa é a parada E hoje sua rima Não é bem equilibrada Mas tá suave mano, e hoje É pipoco equilíbrio A sabedoria pode vir de um louco Cê tá ligado que cê vai cair É se assista ali, então assisti Sem maldade, nessa aqui é a batalha Cê vai desistir Ela quer falar de a JS Presa na mente da sabedoria Sem maldade é o verso Essa daqui é a correria Ela desmaiou Cipá, me ouviu e fez free É que a equilíbrio do ponto da terra É tá no ali até no i E fi Agora cê vai ser quebrada no meio Sem maldade isso é rima De verdade olha só Essa daqui já descombina Eu falei cê está ali, cê está ali ali Então assista ali Sem maldade no free Você rimando assim nunca Vai virar um adi na di E si Casuela pegar no freestyle Sem maldade eu te picoto no meio Negra re vai apanhar do MC De eu não sei nem pra que veio Não Ae família Por ordem de rima Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Vocês AJS tudo que vai Tem que dar risada com esse vídeo Vai nos gostar o gente Outro vídeo da estudantes Não, agora só alguns que eu dou Oh 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 Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Batalha dos estudantes E essa é minha gangue O que vocês querem ver? Sangue É a jaula da sabedoria, onde os maloqueiros se intoca Na verdade ele tenta rimar pensando que é maloca Só que a rima se sempre sufoca De tanto conhecimento, mais um que não aguenta Aguenta e se toca, ou se sufoca Rima que eu me perco, só que é rima Sou letrada, essa aqui é a rima Desafinando no verso, colocando um acordeão Pra acordar Morpheus, pra ver se entende duas rimas Já foi ó, vou ter que picotar na ideia Isso daqui é rima de verdade, olha só é fácil Eu vou fazendo isso aqui, a escala Richter caiu Pra uma linha de equilíbrio da Estácio Você falou de linha tênue Na verdade meu mano, seu rap não é eterno Porque você pode falar de linha tênue Você corre de mim e eu te caço até no inferno Então, parceiro, calmo Porque você falou que eu não sou a Dina Di Eu não sou mesmo, você também não é sujeito homem Na verdade você se esconde Você é passarinho e hoje vai voar pra longe Mas sabe por que você não é sujeito homem? Porque com a Dina Di eu não preciso dela Porque eu sei honrar meu próprio nome Essa aqui é a rima Quero ser Dina Di, e hoje você me irrita Mas a verdade continua sendo nu e crua Eu posso até não ser a Dina Di Mas eu vou ser hipoteca visão de rua Caralho Terceiro! 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 Se está ali com o Mersa, a JPS responde Daquela forma, quatro vezes de cada Ó Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas você sabe, mano Você falou de linha Lembrei de linha do Equador Mas você sabe que esse é o proceder Na verdade eu não sou linha do Equador Sou linha do Eco Tudo que você fala volta pra você Tudo volta pra você Pode crer Essa é a parada Linha do Equador Igual ela vai voltar esticada Sem maldade A rima aqui não tem passaporte Vai me buscar no inferno Eu mastigo Não sou mascote Mas você sabe, vagabundo Que você não bota pilha Vou te buscar no inferno Com certeza em Brasília Porque você está ligado Que hoje é o famoso inferno Que a vive na terra Ela fala de Brasília Já está na trilha Só que uma coisa aqui Eu vou explicar pra tu Subiu numa Brasília amarela No meio de uma favela E desceu correndo Com medo de um Fuscazu Ele falou de Fuscazu Eu sou predadora Já que é Fusca preto Então toma, voadora Porque se você está ligado Você sabe, meu mano Sozinho, mas é da porada É o Fusca preto Sem maldade Aí você veja a lona Só que essa daqui Vai morrer e não é hematoma Só que a minha rima é verdadeira De tanto Fusca e Fusca Uma môma Nós caiu na cantareira Mas calma aí Segura a sua emoção Você vai cair o Fusca O vampiro doidão É o vampiro doidão Mas não é massa de manobra Você não vai morrer Igual Drácula Não estruga o sangue de cobra E aí, irmão Você está ligado É assim Os morres sabem o sim Mas sempre vai até o fim Aí, família Terceiro round Certo Vou voltar para um só Com vontade Quem gostou das rimas Assista ali Faz muito barulho Quem gostou das rimas Do AJS Faz muito barulho Próxima fala Certo, família